Quando eu joguei Minecraft na primeira vez eu já tinha 6 anos E também eu gostava de ouvir coisas históricas e ouvir coisas de guerra E o jogo Minecraft era tipo o meu preferido e o jogo gostoso Quando eu pensei, se mistura os dois, então isso vai ser o vídeo Então eu fui no Minecraft, criei um mundo, achei uma ilha grande E é ali que nós vamos fazer a batalha dos reinos Então, essa é a ilha que eu escolhi Agora vamos ver os países que vão aparecer, ou reinos E aqui estão Você está pensando, qual deles então, está aqui as bandeiras Então gente, se inscreva no canal, deixa o like Se quiser um vídeo, porque vai ter um parte 2 Um parte 2 que vai aparecer tipo as guerras Então, tchau tchau